Pronto. Observem que a mulher na ordem da criação, ela foi criada como homem, como está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Macho e? Macho e fêmea. Aqui você pode analisar que são seres distintos. Podem ter os direitos iguais, espiritualmente falando, Gálatas 3, 28. Em Cristo não há homem nem mulher. Todos têm os mesmos direitos. Por quê? Porque o homem, a mulher, ela carrega a imagem e a semelhança de quem? Da mesma forma que o homem carrega. A mulher tem a imagem de Deus, a mulher tem a semelhança de Deus, então ela é igual com o homem. E quando se coloca essa imagem e semelhança, envolve também a questão da personali, que ela vai ter valor e o que mais? E honra. Então, observem bem que há uma distinção. Primeiro, macho e depois fêmea. Há igualdade, mas não há uniforme, não uniformidade. A mulher tem um papel dela e o homem tem o seu. O homem é o reprodutor, não é assim? E a mulher é o quê? É a geradora. Não é assim? O homem é o macho. O homem é o macho. E a mulher é o quê? A fêmea. E que quando se juntam sexualmente, Gênesis 2, 24, a mulher se torna aquela que vai dar a luz e que vai ser mãe. Ok? Aí você vê aqui a bênção da materne... da maternidade. Por isso que ela é vista como a mãe de todos os seres humanos. Ok? Esse é representativo. E Paulo, nesse capítulo 11, verso 11, 12, 1 Coríntios, como é que diz, pastor Wagner? Olha aí, rapidinho. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então, preste bem atenção que Paulo nem diminui a mulher por causa do sexo e nem diminui o homem por causa do... Ele sabe que há papéis distintos, mas ele sabe que a mulher vem do varão e o varão vem de quem? A mulher. Pronto, do Senhor. E aí, não é? Vem do Senhor, mas também a mulher vem do... Ambos vêm do Senhor. Ambos vêm do Senhor. Todos têm direitos iguais. Então, pronto. Aqui, aqui analisando. Vamos lá, Diego, comigo. Mulher. Mulher. Esposa. Mãe. Mãe. Auxiliadora. Vamos lá. Mulher. Esposa. Mãe. Auxiliadora. Mulher. Primeiramente, ele diz macho e... Fêmea. Por que que Deus usou primeiro mulher? Ele fez uma mulher. Deus não fez logo de imediato uma mãe. Deus não fez logo uma dona de casa. Ele fez uma mulher. Essa mulher aqui é a fêmea. Capacidade de dar prazer, capacidade de parir, capacidade de ser fêmea. Feminilidade dela. Depois, ela vai entrar como? Esposa. Esposa. A mulher nunca pode esquecer que ela pode ser esposa. Amanhã, ela vai ser o quê? Mãe. Mãe. Ela vai ser também o quê para o marido? Auxiliadora. Auxiliadora. Então, ela... Primeiramente, ela é o quê? Mulher. Mulher. O homem vai casar com a mulher só porque ela é mãe? Não. O homem vai casar só com ela porque ele já quer logo uma esposa? Não. Ele vai casar com a mulher porque ela é o quê? Mulher. Mulher. Fêmea. É. Porque tem irmã que, quando se casa, aí ela para e diz, eu só vou agora ser a mãe dos meus filhos. Aí o marido trisca nela, agora, não, sou mãe. Eu só sou avó. Se lembra que Deus te fez o quê? Mulher. É que lá chama fêmea. Pronto. Aí vem aqui. Ela pode ser mãe. É uma coisa linda ou não é ser mãe? Ela pode ser mãe, mas ela nunca pode esquecer que ela é o quê? Mulher. A irmã pode ter dez meninos dentro de casa, mas o seu marido não está lá, não esqueça que você é fêmea. Você não foi feita só para parir. Você foi feita para procriar e para dar prazer. Auxiliar. Auxiliadora. Vamos lá. Gênesis 2, 18. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Lê de novo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Isso. Vai, homem, adonai, lohim, lotov, rei, oti, radam, levador. Não é isso? Isso. Vai lá. Lê aí. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ereser, lo. Vai. Far-lhe-ei uma adjutora. É Zé, está aqui. Far-lhe-ei uma adjutora. Isso aqui é o seguinte. Apoio. Olha. Apoio. É. Apoio. Apoio. Auxílio. Ajuda. Socorro. O homem estava vendo cada um com seu par e ele disse, socorro. Eu quero também algo. Porque Deus disse, produzir segundo a sua espécie. Ele disse, eu quero algo para me dar. Vamos lá, para me dar. Apoio. Apoio para me dar. Auxílio para me dar. Ajuda. Para me dar. Socorro. Socorro. Quando o homem tem uma necessidade na vida dele que nem Deus preenche, quem é que socorre ele? Mulher. Porque tem uma necessidade que Deus não preenche. É. No homem, qual é a necessidade? Sexo. É o sexo. Por isso que Paulo diz na primeira 47, ele diz, se é para pegar fogo, é melhor se casar. E por causa da prostituição, cada homem tem a sua? Mulher. A sua mulher.